MÚSICA Olha a noite desse sábado, nós estamos aqui na permanência do plantão central da 16ª Delegacia Regional aqui da cidade de Bacabal E a equipe da polícia militar, duas viaturas tiveram muito trabalho na noite de hoje lá no bairro Presídio Confusão e das grandes Duas mulheres foram apresentadas nesse final de semana, na noite deste sábado, aqui na Delegacia Após uma confusão lá no bairro Presídio Nós conversamos com as duas para entender melhor o fato de toda essa situação ter vindo parar aqui na Delegacia MÚSICA 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 Pediram minha casa ontem para fazer a festa de boa, né? Eu peguei e deixei, tranquilo, eu estava com meu irmão bebendo Aí eles fazendo um ciúme de mim com o marido dela dizendo que não tem nada a ver, eu estava com meu irmão de boa Você está falando na tua casa? Na minha casa, na minha porta, eu dou na minha porta Ela me chamou para pedir a minha porta, não, tá de boa, eu faço parte do time só que eu descoloquei meu joelho Eu não faço parte mais, né? Aí não, tudo bem Não, eu dou na minha porta, de boa Se tivesse chegado logo, você ia ver. Tinha dois paredão lá, na minha porta, na porta da casa da minha mãe. A minha mãe deixou por causa de mim, por causa do meu irmão. Aí vem fazer ciúme por causa de marido. Rapaz, só... Ela se sentiu ciúme por causa do marido dela. É. E tu tava dando em cima dele. É, sentando lá, vem, que dá pra quem quer lixo. Eu quero lixo, porque eu já sou lixo. Eu vou querer lixo pra quê? Não preciso nem eu, nem eu. Porque pelo menos não tem dinheiro, né? É. Rapaz... Pelo menos velho que tem dinheiro. Pois é. Aí vou dar em cima de um homem, velho, que liso pra pouco. Ela tá lisa. E arrumar um liso? Liso. Eu vou querer lixo. Aí fica com ciúme de mim. Eu moro sozinha, eu moro com meus dois filhos. Nunca ninguém foi lá reportar, ninguém foi lá dizer que eu maltroto meus filhos. Não, que minha mãe tá lá, todo mundo vê. Meus pais tá lá, todo mundo vê. Você é um vizinho lá? Ela não. Os outros lá, porque ela não sei o que vai fazer aqui. Porque eu nem fui com confusão com ela, não foi. Ela não tem nem marido. Ela... Ela... Também. Coisa... Rapaz, só aí. Vem... E o ciúme dela aí? Quem é aqui? Sei lá. Ela tá com ciúme do rapaz aí. Ela tá com ciúme do rapaz aí. Aí vem cobrar ciúme de mim pra quê? E agora? Como é que fica a situação de vocês dois? Não tô de boa. Minha mãe tá lá, meu irmão, ó. Sabe meus parentados de lá, sabe como eu sou, ó. Eu vivo é trabalhando, né? É... Com mais ninguém, não. Agora o senhor parcela junto, como é que vai ficar lá na cela? Ela que sabe, eu tô de boa, ó. De boa, sô. Nada a ver, ó. Tenho meus dois filhos, eu não lembro pra estar aqui, ó. Porque eu me zanguei, ó. Deu a paciência, né? Vivi, ó, jogando piada direto em mim desde cedo. E aí, quem é que vai se zangar? Essa resenha lá começou a que horas? Desde cinco horas. Eu nem li. Ah, não é agora não. Aí me... Já briguei com essa menina aí. Não era ela, não era ela não. Eu tô de boa com ela. Ela que seja feliz, ó. Eu não tenho nada a ver com ela. Eu não tenho nada a ver. Era outra que veio em cima de mim. Ai, 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 eu falei mesmo. Eu não tenho nada a ver com ela. Eu não tenho nada a ver com ela.